Oi bebês, crianças e família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cíntia Brito do B2AB e a proposta de hoje é jogo do tabuleiro. O objetivo é trabalhar socialização, atenção, gestos, movimentos corporais e combinados e proporcionar diferentes desafios para nossas crianças e bebês. Para essa proposta, a professora utilizou papel colorido e imagens de livro. Mas você pode pegar a imagem na internet, em revistas, jornais e os maiores poderão desenhar. Para fazer o tabuleiro. A professora também está utilizando duas embalagens de iogurte, no qual a professora caracterizou. Porém, se você não tiver, você pode estar utilizando tampa de garrafa PET ou outro recurso. Não tem problema nenhum. E aqui a professora caracterizou o dado também. O dado foi feito com papelão, a professora pintou e depois caracterizou do meu jeito. Agora você vai caracterizar do seu jeito. E se você tiver um dado pronto em casa, pode utilizar esse mesmo. Os menores poderão explorar os materiais, visualizar as imagens. E os maiores poderão desenhar e também jogar o jogo do tabuleiro. Vamos lá descobrir quais serão os desafios que tem aqui? Essas duas embalagens estão representando os participantes. O participante que for iniciar o jogo irá jogar o dado. O dado caiu no número 5. Então, o primeiro participante está na casa 5. Vamos para a casa 5. O primeiro participante foi convidado a fazer uma careta. Então, o primeiro participante irá fazer uma careta. Agora é a vez do próximo participante jogar o dado. Caiu na casa 1. O primeiro participante está convidado a cantar uma música. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Alexandre do fundo do mar. Após o participante realizar o desafio, é a vez do próximo participante jogar o dado. E ele jogou o dado. Ele vai ter que saltar 4 caras. Seu colega voltará uma casa. Então, esse colega vai voltar para o início. E assim, é a vez desse colega jogar o dado. Caso de número 6. Encontre um objeto. Então, esse colega terá que encontrar um objeto. Ele encontrou uma caneta. Agora é a vez do outro participante jogar o dado. Vai ter que saltar 3 caras. Aqui ele foi convidado para sorrir. E agora é a vez desse participante. Saltar 4 caras. E aqui está pedindo para o participante imitar um dos animais que está na casa. E aqui tem cachorro, gato, papagaio, aranha, tartaruga, porco. Ele escolheu imitar o gato. E assim, o outro participante irá jogar o dado. Saltar 3 casas. Como não tem mais 3 casas, o participante conseguiu realizar o desafio. E assim, você pode brincar bastante com quem mora com você. Pode começar o jogo tudo de novo e também pode colocar outros desafios no tabuleiro. Os dois participantes conseguiram realizar o desafio. Porém, esse chegou na última casa primeiro. É importante que o adulto auxilie os bebês e as crianças no momento de descobrir qual desafio o tabuleiro está pedindo para o participante realizar. E no momento que você estiver realizando essa proposta, tira foto, faz vídeo e manda. A professora vai amar você se divertindo. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.